A primeira palavra que a gente vai falar hoje é DIPANA, anota aí, D, aí no geral em inglês você vai ver com dois E's, P-A-N-A, ok? Como se você estiver pesquisando na internet vai ser isso. E uma forma um pouco mais adequada de escrever é que esse E vira um I com um traço em cima, DIPANA. DIPANA significa reacender o Agni e é muito importante no que a gente estava conversando no sentido de só comer quando ter fome, mas também aprender a acender o Agni quando a fome não está ali. De uma forma muito evidente, isso é quando a gente está fazendo fogueira, a lareira principalmente, e chega um momento onde parece que a lareira está meio morta. Tem um calor ali, mas não tem chama, ok? Então, para o Agni estar funcionando adequadamente dentro do nosso corpo, não basta a gente ter só uma sensação de leveza, etc, que é como se você estivesse com aquela brasa ali. Você precisa ter a sensação de fome. E fome, nessa analogia, nessa metáfora, é a chama acesa, ok? Então, por exemplo, se você pega uma brasa que está ali e tem aqueles pinhos que usam para fazer fogueira, que você coloca ele ali, ele, digamos assim, entra em combustão e ao entrar em combustão, ele gera chama, ok? Ou, eventualmente, com um pouco de cuidado, você pega uma tampinha de álcool assim e joga o álcool puft. Faz aquele calor virar chama, ok? Então, anota aí, por favor. O objetivo do processo de dipana é restaurar a fome dentro do processo metabólico ou restaurar a chama dentro da brasa, ok? Porque quando você fica só com brasa, ela fica um Agni meio bosta. Por mais que ele esteja gerando calor, ele não está gerando suficientemente luz, ok? Por mais que haja algum resquício de luz ali, certo? Então, esse conceito de dipana no nosso dia a dia, o outro que a gente vai falar daqui a pouco é pachana, O conceito de dipana, existem algumas coisas que são altamente dipanas para o corpo humano. A principal delas, disparado, é o cominho. Então, dentro de todos os temperos, talvez não tenha nenhum que tenha uma capacidade tão forte de reacender o Agni, se você não está intoxicado, se você não está precisando tanto de um processo de pachana. O gengibre, ele é o grande rei pachana, que é de digerir coisas que não estão completamente digeridas, a gente já vai chegar lá. Mas, se você está em um estado que você fez um dia inteiro de jejum e a fome não voltou, significa que você, em algum grau, precisa fazer um dipana, ok? Do ponto de vista ayurvédico, você fazer um jejum de 24 horas e teu corpo não ficar fraco, etc., não tem problema, tá? O segundo dipana que existe, que é muito importante, se chama água medicada. Tem uns vídeos meus de água fervida reduzida à metade, mas a ideia do Ayurveda é... Eu também fiz esse vídeo naquela palestra lá do Colóquio, que é sobre água com limão, mas você pode pegar uma água, que seja num recipiente que não seja de alumínio, ok? E uma água que seja suficientemente mineral, por exemplo, na Suíça, em alguns lugares da Europa, que a água é muito mineralizada, se você fizer essa água reduzida, não dá certo, ela fica pesada, ok? Então, o objetivo dessa água medicada é medicar a água com acne. Então, você pode pegar ela e ferver a 3 quartos, se você tem muito problema de emagrecimento fácil, a metade, que é, digamos, o normal, ou a 1 quarto, que é a versão mais rock'n'roll na cabeça do cafo, ok? É a versão espreme-cafo. Então, essa água fervida reduzida à metade, ela é uma água homeopática, no sentido de que só tem água ali, mas tem um efeito que está impresso na organização molecular, ok? Então, essa água fervida reduzida à metade, o bom dela é que ela, ou a 1 quarto, ou 3 quartos que seja, ela pode ser, inclusive, usada para gestantes. Então, quando uma pessoa está com acne bosta, que está lá, só aquela brasa, mas a chama não aparece, uma das coisas que a gente deve fazer é só tomar a água fervida reduzida a 3 quartos, metade, 1 quarto, na seguinte forma, você faz e vai tomando. De preferência, se o clima não tiver um calor absurdo, você toma ela bem quente, o mais quente que der, que, digamos assim, for confortável, ok? Não é para queimar a boca, tá? Mas a ideia é que essa água, quando ela está fervida reduzida à metade, ela está quente também, ela tem um efeito pachana que é de desengordurar o sistema. Que nem quando você está lavando louça, lavar com água quente é muito mais fácil, ok? Então, essa água fervida reduzida à metade, se você fizer ela com cominho, ela vai virar uma decocção, ok? Uma decocção de cominho, e a gente na Ayurveda faz decocção de um monte de coisa. Mas é algo relativamente seguro você fazer uma redução de cominho e erva doce. Isso é uma regra que, digamos assim, provavelmente não vai atrapalhar ninguém, ok? Você põe duas a três partes de cominho, dependendo do quanto você aguenta o cominho, e uma parte de erva doce. Tem alguns lugares que vai ser funcho, tem alguns lugares que vai ser erva doce. A princípio, qualquer um dos dois, que no geral aqui no Brasil se chamam de erva doce, está de bom tamanho, ok? Em inglês, a erva doce é anis. E tem que tomar cuidado que isso não é o anis estrelado, tá? Ainda que o anis estrelado, em algumas condições mais cafifentas, poderia ser usado também. Mas aí você vai pegar, se você sentir que só essa água fervida reduzida à metade deu uma melhorada, mas não deu conta, você pode fazer o decocito de cominho com erva doce, ok? E a ideia é mais ou menos o seguinte, põe naquelas garrafas de café, sabe? Porque você tira, você... Ah, de preferência bate o cominho e a erva doce, tá? Para ele, quando você fazer o... passar pela garrafa térmica também. Aí você vai tomar, dá uma chacoalhada, tchau, 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 tchau. Ok? Se for o caso, nesse processo, se você for passar um dia inteiro fazendo isso porque a fome não está aparecendo, você pode botar também, quando estiver na temperatura de bebê, uma quantidade simbólica de mel. O mel proioveda também tem características dípana. Aí tem discordância sobre isso, mas na minha experiência, usando dessa forma, isso tende a dar certo. Caso a pessoa senta que está precisando de um pouco de açúcar no sistema. Basicamente, proioveda, o único açúcar que é realmente termogênico é o mel. Termogênico, nesse sentido, ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a ativar o processo metabólico. Nessa água quente também, se for o caso, depois dela ser reduzida, você pode acrescentar uma pitadinha, assim, uma sujeirinha de sal, se você sentir que teu corpo está faltando sal, ok? Nessa água fervida, reduzida à metade, se você sentir que cabe, você pode botar algumas gotas de limão. Não é para espremer um quarto de limão, não. É para botar 5 ou 10 gotas de limão. Aí vale a pena assistir aquele vídeo da palestra do Coloque do Namasterasas, o segundo encontro, que eu falo muito sobre, é uma hora falando sobre diferentes coisas para tomar de manhã, ok? Então, no ponto de vista mais de ervas, sem considerar para quem eu estou falando, quando a gente começar a falar de você, aí eu vou acrescentar algumas ervas, etc. No ponto de vista abstrato, teórico, cominho, erva doce, um pouquinho de mel, um pouquinho de sal, um pouquinho de limão. São coisas que podem entrar nisso. Lembrando que o mel não pode ser botado para dentro da garrafa térmica para facilitar, porque senão ele cozinha lá dentro e ele fica tóxico, tá? Do ponto de vista mais do atividade física e para a Nayama, a ideia do Ayurveda é que se você não está acamada, se você tossar, digamos assim, sem fome, existem algumas coisas que são muito boas. Vou aproveitar que eu estou em jejum agora para mostrar isso também, que é o Kapalabhati e a Bástrica, tá? Então, o Kapalabhati é aquele que teu umbigo vai para dentro, vou abaixar aqui um pouquinho para mostrar. E... Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê! Shanti, 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 Harion Shanti, 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 Harion